Música Trabalhadores da Transportadora Valores Fidelis do Estado de Minas Gerais Vocês aí da base do Rio de Fora, Montes Claros, Poulos Alegre, Governador Valadares e Belo Horizonte Estamos aqui na porta das Fidelis, agora são 7 horas e 25 minutos Onde iremos fazer uma assembleia com os trabalhadores A empresa está descumprindo, não pagou o 13º, não pagou o ticket Existe uma revolta muito grande E nós vamos conversar com os trabalhadores e tomar uma direção O que nós vamos resolver daqui para frente? Na realidade, uma transportadora de valores que deveria dar exemplo de honestidade Está na situação em que a Fidelis está Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar com vocês a respeito de como é que está a situação Vem para cá, vem para cá que eu vou mostrar aqui como é que está aí o pessoal da Fidelis O pessoal já está aguardando a gente ir para a assembleia E daqui a pouco a gente volta com vocês Um grande abraço, tenham um bom dia E lembrando que se você estiver na base do interior, não saia Não saia até que os sindicatos se posicionam, ok? Vamos estar falando com vocês daqui a pouco Um grande abraço Bom dia! Bom dia! Pessoal, estão vindo aí? Beleza? Nós falamos naquele dia que nós estivemos aqui O dia que saiu aí o adiantamento, não foi isso? Sim A gente estaria aqui na segunda-feira, com dinheiro ou sem dinheiro O sindicato está aqui presente Naquele dia, o Luiz Carlos estava aqui E o Candal prometeram o adiantamento E a primeira parcela do 13º Aquele dia, até o dia 30, não saiu No dia 30 nós tivemos uma reunião com o Ministério Público Participou o Rodrigo e o Marcelo Já participando das audiências do Ministério Público Durante as nossas conversas Informaram sobre o possível investidor Que teria um prazo aí Até o dia 15 e dia 16 Para dar a definição Sobre esse investidor Se vem ou se não vem Fizeram uma proposta de pagamento para vocês Para que devem Lá no Ministério Público Já vou falar aqui O sindicato não concordou Com a proposta que está em ata No Ministério Público Que é pagamento Era pagamento do tíquetes No dia 5 No 13º Dia 7 E pagamento dia 12 Nós falamos com o procurador Que a gente não concorda com isso E o que aconteceu? Eles praticaram então De pagar o tíquetes no dia 2 Não pagaram o tíquetes Está em ata do Ministério Público Não pagaram a primeira parcela do 13º Durante a audiência Que o Reis e o Alisson Também participaram O Rodrigo O diretor Falou que a empresa estava já Diante da situação Que teria que fazer algumas dispensas E que essas dispensas seriam Na próxima segunda quinzena do mês de dezembro Nós pedimos para eles Os nomes dos trabalhadores Que serão dispensados Eles não apresentavam Vamos lá pessoal O sindicato está aqui Hoje é que dia? Dia 5 Dia 5 De dezembro A empresa Fidel está em débito Com tíquetes que deveriam ter sido pagos No primeiro dia útil E com o 13º Tem que ser pago de acordo com a lei no dia 30 Prometeu De frente para vocês Que seria um pagamento E não fez Fez a promessa no Ministério Público Que o pagamento No título dia 2 Sexta-feira Também não fez Diante dessa situação O sindicato se encaminhou A aviso de greve Para a empresa E que nós estamos colocando em aprovação Aqui perante os trabalhadores É que a gente mantenha a empresa paralisada Enquanto os gestores Não vieram aqui Falar com os trabalhadores E nós só voltávamos a trabalhar Com o dinheiro Enquanto nós não vamos permitir Nenhuma saída de dinheiro Nem se a Prossegur Vem buscar Não vamos deixar levar Se a Príncipe Vem buscar Não vamos deixar levar Quem concorda com isso Levanta a mão Mediante ódio de emissão Mediante ódio de emissão Meclar da funcionaria também A agonia tirada Não passa isso Eu vou prejudicar Todo mundo E aí? Pessoal É isso aí Obrigado por enquanto E vamos aguardar A força da empresa E o favor Porque os gestores Já não vieram às 8h45 E todo mundo Mantém guardado aí Ok pessoal? Obrigado é isso Muito obrigado